Olá, torcedores do Flamengo! Bem-vindos de volta ao nosso canal de notícias do Mengão. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sempre atualizados com as últimas novidades do clube. Hoje trazemos uma notícia que está agitando o mundo rubro-negro. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi flagrado em uma situação polêmica em um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens que circularam nas redes sociais, Braz e outro homem estavam envolvidos em um tumulto ao redor de uma pessoa que, aparentemente, estava no chão, envolvida em uma briga física, apenas dois dias após a derrota do Flamengo para o São Paulo. Segundo informações do jornalista Veneca Zagrande, a vítima da agressão seria um torcedor do Flamengo que questionou Marcos Braz sobre o momento do clube. O torcedor alega ter sido agredido e mordido por Marcos Braz e sua segurança. Marcos Braz, ao ser contatado pelo jornalista, explicou sua versão dos fatos. Eu fui acompanhado por três meninas, incluindo minha filha, e estava comprando um presente para ela. O indivíduo começou a me insultar verbalmente, o que foi um absurdo. Por outro lado, o torcedor afirmou que apenas pediu ao Braz que deixasse o Flamengo em paz. Ele prosseguiu dizendo que virou as costas e começou a andar, mas foi perseguido por Braz e sua segurança, que o agrediram e, surpreendentemente, o morderam. Até o momento, o Flamengo não emitiu um pronunciamento oficial sobre o incidente. Lembramos que o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, um 20, contra o Goiás, pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e a partida de volta da final da Copa do Brasil será no domingo, 24, no Morumbi, às 16h. Fiquem ligados aqui no canal para mais informações sobre esse assunto e todas as notícias relacionadas ao Flamengo. Até a próxima!